E essa semana a Bolsa de Valores foi extremamente volátil, foi teste para cardíaco, por que Brasil? Porque ela começou de um jeito não tão bom e terminou a semana dando uma recuperadazinha de leve, mas o que será que aconteceu nessa semana que foi toda essa volatilidade? Volatilidade vocês têm que lembrar que quase sempre é oportunidade, às vezes também você tem que ter paciência para esperar o momento mais adequado, por que Brasil? Porque o trem ainda não está totalmente de boa para nenhum dos lados, nem aqui no Brasil, que já começou o ano bem truculento na questão política, então teve muita parte política envolvida essa semana também, que trouxe volatilidade para um dos maiores ativos da Bolsa de Valores brasileira, inclusive. Então não tem nada claro ainda e o mundo também está pegando fogo, então tem que ter muito juízo para você colocar o seu dinheiro. Como eu falei, às vezes essa volatilidade vem de fato sendo uma oportunidade e às vezes é só uma pegadinha do malandro. E o que aconteceu nessa semana, Brasil? Começou ali com a semana na contramão dos Estados Unidos, justamente por conta de uma medida do governo, que foi esse Brasil industrial, esse novo plano do Brasil industrial, que o pessoal começou até a comparar com a música do Legião Urbana, que era o Museu de Velhas Novidades, que nada mudou, era a mesma coisa que falavam lá nos anos 2000, e não mudou basicamente nada. E isso já embute novos impostos para a gente poder financiar esse tal do novo Brasil industrial. E à medida que vocês estão vendo aí o governo colocando muito mais impostos, sempre sobra onde? No nosso. E aí os investidores, principalmente os gringos que fazem preço e estão tirando muito dinheiro aqui da Bolsa de Valores brasileira, não se sentem nada confortáveis para trazer dinheiro para cá. O grande risco desse novo Brasil industrial é que podem ter embutidos muitas medidas para fiscais, que são medidas que não passam pelo Congresso, mas aí sempre tira de algum lugar desse tal do orçamento. Então vai ter que tirar de algum lugar para poder colocar para esse programa. Se está tudo certo, amém, não do jeito necessariamente está, a gente sabe que precisa sim investir para o Brasil crescer. Mas também sabemos sempre e sentimos todo dia na pele que o governo é um dos piores alocadores de dinheiro do mundo, e por isso que é bem complicada essa questão, e deixou o mercado zero confortável. E foi ao contrário da Bolsa Americana, por quê, Brasil? Porque lá foi batido o recorde, foi topo histórico no S&P, na sexta-feira passada, na segunda-feira e também na terça. E esse topo histórico tem que deixar a gente meio assim, porque de fato não é um negócio que está garantido. E vocês têm que lembrar que esse resultado está sendo levado agora pelas novas chamadas antigas fungs, agora são as sete magníficas. Então tem que tomar muito cuidado de você achar que a situação está totalmente linda, maravilhosa nos Estados Unidos. Colocar o dinheiro lá em outras ações, porque as fungs ou as sete maravilindas estão muito caras, e você pode dar uma lascadinha. E para falar em topo histórico, o topo histórico sempre lembra que depois o topo sempre tem uma queda. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês verem também, sobre CTFs, que dá para você apostar contra a queda da Bolsa de Valores americana, alavancada inclusive. Vou deixar aqui embaixo para vocês, mas sempre se lembra, Brasil, que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, sempre fala que nunca deve se apostar contra os Estados Unidos. Então, muito joejo. E no meio da semana a gente teve boas notícias também para as siderúrgicas e também para as mineradoras. Varezinha subiu um bocadão por conta de novas notícias que o governo chinês soltou ao mercado, falando que vai sim trazer mais estímulos ainda para a economia chinesa, dá aquela acordada porque parece que o gigante jazé acho que está meio com sono. E quem reagiu com a notícia da China também foi o petróleo e, consequentemente, ações ligadas ao petróleo. Inclusive, a Petrobras foi uma das grandes surpresas do Ibovespa essa semana e ajudou a dar uma recuperada no índice. Eu sei que a gente está numa época que sempre fala de energia renovável e tudo mais, carros elétricos para tudo que é lado. Qualquer um está lançando carro elétrico hoje em dia e aí a gente sempre vem lembrar, e eu sempre falo, do Warren Buffett. O Warren Buffett, que é um investidor cabulosão, né? O chão é cabulosíssimo. Ele está apostando muito dinheiro na Ocidental Petróleo, indo de contramão com todas as notícias e sentimentos que a gente está tendo de que, de fato, a parte de combustão vai acabar rápido. E, aparentemente, isso deve demorar um bocadão ainda e o velho Buffett está metendo dinheiro na oxizinha. Mas aguarda que deu uma reviravolta aí, no caso, principalmente, de Vale. E por aqui também as ações da Gol deram uma derretidinha, mas não foi tão forte quanto esperado, porque a Gol pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos. É muito difícil que ela quebre, mas levou ali o povo das milhas a louco. E levou ao pico de tensão depois do calote gigantesco da 1, 2, 3 milhas. Mas calma, está na cama. As loucas de milha, por enquanto, ainda está bastante tranquilo, diferentemente das ações. Mas, pelo pedido, eles devem ficar menos tempo do que outras companhias, como a Latam, que pediu recuperação judicial há um tempo atrás. Com o resultado misto de Tião mais Chodeio, teve também a Irbizinha, que apresentou o resultado de lucro. Porém, depois, se o Banco Safra rebaixou a Irbizinha para venda com muita tensão e muito medo do efeito El Ninho, que vem por aí, as ações acabaram derretendo um bocadão, só para variar. Mas é a Netflix que apresentou um resultado brutal e fez com que as ações subissem 10% por lá. Por que, Brasil? Porque aumentou muito o número de usuários. Eu confesso que até o Japão teve que fazer uma assinatura nova. A gente utilizava uma familiar, mas aí ficou muito trabalhoso o negócio de pegar a senha daqui e senha dali. Então, em casa agora também a gente assinou. E junto com o Japão, mais milhares de pessoas também fizeram o mesmo. E junto com o resultado foi apresentado também a nova parceria, ou nova temporada que vai ter da WWE, que é da TKO, que tem o The Rock, o The Rock mesmo, carecão com um dos diretores. E a TKO também é dona do WWE, que é a Luta Livre, aqueles malucos de sunguinha que pula de barriga nos outros. E também dona do UFC. Então, se você gostar desse tipo de ação, dá uma olhadinha também na TKO. E aí, a Netflix deu essa frauseada e estão de olho agora também na parte esportiva, inclusive na Fórmula 1, que tem ali, vai de encontro com uma das maiores séries recentes da Netflix, que é o Drive to Survive. Eu sei que muita NAC investe na Bolsa adora essa série aí, o pessoal da E.Q.I. adora. Inclusive, falando em E.Q.I. Brasil, aqui agora a gente é banco, cartão de crédito, corretora, é tudo. Então, se você precisar de ajuda com seus investimentos, é só chamar aqui no link, quero ajuda com assessoria, é uma segunda opinião médica, sem custo nenhum para o TANACÃO. Então, só fica aqui e chama lá que a minha equipe liga para você. Por falar em subida, quem disparou também foi a IBM, alavancada por quem? Adivinha? Inteligência Artificial. A IBM é dona da Watson, inclusive. Foi uma das primeiras inteligências artificiais que acho que a humanidade tomou conta, pelo menos com esses fins comerciais, um negócio que já está há muito, muito tempo que eles estão trabalhando nessa parte de inteligência. a área. E não foi só a IBM que cresceu nessa parte. A TSM, que faz chips, pode ainda dar uma frauseada. Por que, Brasil? Porque ela veio de uma tensão muito grande com relação a Taiwan, que a fábrica fica lá, mas agora o governo dos Estados Unidos quer trazer isso para o interior, para dentro dos Estados Unidos também, que vai investir mais grana pesada ainda. Então, a TSM também é uma empresa bastante topzera que quase todo mundo hoje depende da bichinha. Eu fiz um vídeo também e vou deixar aqui para vocês sobre as ações que poderiam explodir já faz bastante tempo e uma delas estava a IBM, que é na parte de infraestrutura de inteligência artificial, mas vai ter várias ações também dessa parte de inteligência artificial que podem ainda dar uma explodida mais ainda. E uma dessas sete maravilindas que acabou virando notícia, mas para a parte negativa agora, foi a tese. o Elon Musk informou que o quarto trimestre deve cair também, o ano de 2004, as vendas devem cair ainda. E aí fez as ações derreterem, porque até aqui, a Tesla era vista com mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de carro. Agora, com esses carros pipocanos para tudo que é lado da parte de carro elétrico, talvez a Tesla ali está sendo enxergada, e muitos analistas estão dizendo isso por lá também, está sendo enxergada muito mais como uma empresa automobilística automobilística do que uma empresa de tecnologia. E aí tem que ficar muito ligeiro, porque o valuation, de fato, meu Deus do céu, sai da terra. Está estratosférico. E Bovespa, do meio da semana para cá, conseguiu dar uma virada, só não virou mais e retomou os 130 mil pontos por conta da Vale que acabou derretendo com uma notícia que o governo estava querendo meter um manteiga lá dentro. E isso é um absurdo, essa tal da ingerência. Hoje o governo não tem mais o poder de falar assim, ó, mano, coloca esses malucos aqui, como aconteceu, no caso da Tupi, que enfiaram a irmã da Marielle lá no Conselho Nossa Ideia dos Malucos. Nada a ver. Então, quando essa preocupação de estatal é justamente isso, né, da estatal virar esse cabide de emprego que é, o pessoal quer enfiar a gente lá para conseguir algum tipo de vantagenzinha safada ou simplesmente conseguir também cumprir com promessas que os políticos sempre fazem e deixam pendurada lá a ordem. Isso é absurdo. Até o Luciano Huck que fez o L Grandão se pronunciou, falou, mano, essa ingerência é absurda, o bagulho é louco, né? Então, vocês veem o ponto que está. E, de fato, é um absurdo. Isso fez com que as ações caíssem, isso talvez traga algum tipo de repercussão ainda, muito embora, falei para vocês, podia ter sido uma semana linda para a valizinha por conta da China. E aí, agora, no final de semana, já o Lula deu para trás e também o Manteiga deu para trás. Estão até tentando achar um substituto para o Manteiga da Paz que o governo talvez seja o Guido Margarina, Guido Doriana. E para a próxima semana, a gente deve ter o Copom e a taxa de Selic deve ser reduzida de R$11,75 que está hoje para R$11,25. Isso vai influenciar bastante quem investe na Bolsa de Valores e também nos fundos imobiliários, mas principalmente na renda fixa. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo mostrando como reage cada ativo e quais vão seus melhores investimentos para 2024.